Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um videozinho aqui de domingo pra vocês Hoje eu vou fazer um vlog, na verdade um vídeo meio vlog, meio desesperador Porque gente, já tem mais de uma semana que eu tô pra gravar esse vídeo pra vocês Que é arrumando aqui o meu armário de cremes, olha ele aqui ó Eu comprei esse armário aqui, vocês viram o vídeo aqui do canal Que eu fiz a montagem sozinha, praticamente sozinha né, Maridex tava aqui em casa e ele me ajudou Mas eu que fiz a montagem desse armário aqui em casa e eu não arrumei ele até hoje gente Ele está aqui desse jeito, vou mostrar pra vocês Olha como que ele tá gente, ele tá assim ainda Eu dei só uma organizada aqui nos perfumesinhos porque tava tudo aqui em cima da minha penteadeira E eu não queria, olha eu aqui E eu não queria, eu fiz uma make hoje gente, porque vocês merecem também né Me vem um pouquinho arrumada, nada de cara Meio quilo de olheira, 200 gramas de cansaço Mas eu já não tô cansada, eu dormi bem Tá, de ontem pra hoje eu dormi bem Trabalhei a beça ontem né, fiz uns Mega Hair aqui Fiz duas clientes ontem, totalmente maravilhosas Ficaram lindas, curtam lá minha página Mega Fashion Hair lá no Facebook Mega Fashion Hair RJ, tá gente? Então voltando ao assunto do vídeo Voltando ao assunto do vídeo Gente, eu organizei aqui os meus perfumesinhos porque eles ficavam todos aqui na minha penteadeira E eu quero dar uma folga pra minha penteadeira Eu quero deixar ela só com minha água micelar né Só quero deixar ela só com os meus produtos que são de proteção térmica pro cabelo Esse meu cicatricure aqui que eu uso todos os dias E esse meu cremezinho aqui que é de cabelo também Quero deixar o mínimo de coisas possíveis aqui Só o que eu uso realmente direto né E algumas makes aqui, a maioria das makes estão aqui dentro Tá meio bagunçadinha aqui porque eu tava fazendo a maquiagem aqui pra vocês Pra fazer um vídeo aqui mesmo Então gente, olha, eu vou tentar dar um jeito hoje aqui na minha penteadeira Tá? E mostrando pra vocês, arrumando e mostrando pra vocês tudo que eu tenho Porque muita gente me perguntou O que que eu tinha aqui pra colocar nesse armário de creme Quais são os cremes que eu uso? Quais são os cremes que eu gosto? Quais são os cremes que eu tenho condições de comprar né? Porque vocês sabem gente que eu não tenho muitas condições assim Se eu pudesse eu teria muito mais assim Em que eu falo muito mais não em quantidade Mas eu teria muito mais em qualidade Mas os poucos que eu tenho gente São os que dão um resultado super legal no meu cabelo Tanto é que eu sou loira E muita gente me para até na rua pra perguntar Como que você é loira e suas pontas são seladas Como que você é loira e você tem o cabelo hidratado Como que você é loira Coloca descolorante no cabelo E ainda tem o cabelo na cabeça né? Mas é assim, a gente tem que cuidar Cuidar bastante Nem sempre dá tudo certo Às vezes dá umas coisinhas erradas A gente compra uns creminhos no escuro E dá um tiro no escuro e erra Mas na maioria eu acerto Graças a Deus que é o que tem acontecido Então eu vou mostrar aqui pra vocês os cremes que eu tenho E vou organizar tudo Aqui Olha aqui os creminhos que eu tenho Eu tenho esse aqui da Forever Liss Que já está acabando Tem bem pouquinho nele Mas eu não vou jogar fora ainda Porque ainda dá pra uma hidratação É o banho de verniz Esse daqui eu tenho Da Keraform que foi da Semana da Beleza Guanabara Mas eu não gostei muito Esses Keraforms aqui Não fez um efeito legal no meu cabelo Como esse tudo de bom na Nauvex Que eu até comprei outro Esse aqui é novo Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Ele é novo Ó gente Ele é novo E o meu antigo Tá ali Porque ele já está acabando Esse aqui é o novo E ainda tem aqui um que foi Que ainda tem um pouquinho Bem pouquinho mesmo Pra vocês verem como que eu uso De verdade Ó Tem um pouquinho lá no final Tá vendo gente? Mas eu não vou jogar fora Vou usar até acabar Que eu sou dessas Tem aqui esse da Evelyn Que eu falei pra vocês Que não também Não foi assim 100% com o meu cabelo Não gostei Tem um outro aqui ó gente Que eu também Não foi 100% Pra mim Que foi esse TNT da Nauvex Eu prefiro o tudo de bom Eu tenho Esse é maravilhoso gente Ai gente Se você tiver oportunidade De sentir o cheiro E de usar esse creme aqui Da Viviane Araújo Gente É uma máscara bálsamo De Taludalia Pesquisa aí na internet Gente Esse creme aqui É maravilhoso Eu fiz um vídeo Pra vocês dele Opa Boerita Pronto é que eu tô aqui ó Com o meu Espanadorzinho Vou botar tudo em ordem hoje Esse creme aqui Eu fiz um vídeo pra vocês Eu não tive oportunidade De editar o vídeo ainda Porque eu não gravei o final Mas Assim que eu gravar o final Eu boto pra vocês verem Eu usando esse creme aqui Gente O cabelo fica muito desmaiado Maravilhoso Tem um outro aqui Que também Nem fede nem cheira É o Detox Capilar Não foi muito legal pra mim Mas eu também Mantenho ele aqui Aqui é a minha progressiva Né A da Analeia Superlis da Analeia Esse é o passo número 1 O passo número 2 Deve tá lá no banheiro ainda Aqui eu quero a forma Meu creme desamarelador Que eu vou Que eu tenho aqui Um pela metade Pela metade não Gente Tá assim ó Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Ó É tá quase lá no finalzinho Mas agora Com a Semana da Beleza Guanabara Eu fui garantir O meu potão Aqui né Pra dar uma Desamarelada Nos meus fios Loirinhos Aí gente De shampoo Eu tenho aqui Esse Euceve Esse Dove Esse aqui Que é Shampoo Solar Repair Que eu não usei ainda Tem o creme dele também Só não sei onde é que tá Tenho Esse Neutrox Dia a dia Que é bonzinho Tenho esse daqui ó Desmaia Cabelo Que é da Forever Lease Esse também Depantol Que era a forma Eu comprei no Impulso E esse Power Olhos Que era a forma Também comprei no Impulso Ele é livre de parabéns E petrolatos Mas ele só me serve Pra quando eu vou fazer Descoloração da raiz E eu usar ele Pra proteger Os meus fios Porque pra hidratação Mesmo não dá O trem passando Ó O dia de carrinho Do meu filho Não dá um 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 condicionamento Assim tão legal Nos meus fios Tá gente Então Não é muito aprovado não Não gosto Tanto 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 Assim deles não Agora um que me surpreendeu Muito Muito mesmo Foi esse Super poderoso Gente É uma marca Que é associada A Probelly Eles são A marca associada A Probelly É como se fosse Assim Uma sócia Da Probelly E eu comprei Esse creme Porque ele custa 14 reais Aqui na farmácia Perto de casa É um banho De verniz Também E ele É muito bom Eu provei ele Eu fui fazer A minha progressiva Então eu tive que Usar alguma coisa Nas minhas pontas Pra que a progressiva Não pegasse Nas pontas E eu usei ele Olha gente Já usei umas Três vezes Eu acho É muito cheiroso Ele tem um cheiro Assim Sabe de que? De tutti fruit Tem um cheirinho De tutti fruit E ele é da marca Super poderosa E foi 15 reais Bem baratinho Ele é de 1 quilo Aí eu tenho Esse da Inoar Que é Tudo de bom também É maravilhoso Esse creme aqui Da Inoar Né E que mais que eu tenho Tenho esse da Treceme Aí tem esses daqui Gente Ah aqui o creme O condicionador Que eu falei pra vocês Do verão Que eu tô louca Pra ir na praia E voltar da praia E usar ele Esse shampoo E esse condicionador Aqui Só que falta chegar O sol Né Aí eu tenho aqui Ó gente Foi um recebido Que eu ainda não usei Da Embeleze Vou usar Vou fazer um vídeo Tá Embeleze E vou E comprei também Aqui na semana Da Beleza Guanabara Esse Pantene Prover Força E reconstrução Que deixa o seu cabelo Até 10 vezes mais forte Eu não sei se é verdade Mas eu vou usar Pra ver se é verdade Então eu vou Organizar Todas essas coisas Aqui Em uma prateleira Ah gente Tem mais uma coisa Aqui ó Tem esses creminhos Menores Aqui é a caixa Do meu perfume Da Da Bianca Andrade Que chegou nessa caixinha Aqui Ai gente Eu sou tão apegada A caixa Vocês são assim também Quando chega alguma coisa Aqui em casa Eu fico uma pena De jogar as caixas Fora Mas se a gente Não jogar E desapegar Acaba que fica Tudo entulhado Um monte de coisa Né Então tá ali ó Uma caixa Que foi de um perfume Que eu comprei Um perfume similar Que eu comprei Pela internet Também E a caixa aqui ó Da Jequiti A caixa da Bianca Então eu tenho que jogar Tudo fora Porque se não Acaba entulhando Muita coisa Aqui tá os meus Liso plano de chuveiro Vocês lembram Que eu falei pra vocês Que eu sou apaixonada Nesse creme Porque ele tem um cheirinho Muito gostosinho De talco Aquele atalcado Assim tipo infantil Meio amadeirado Sei lá Um cheirinho muito gostoso Então esse daqui Está acabando E esse está Cheião Aí eu tenho também Esse pantene Ó Esse pantene Tem um 3C6 aqui também Blindagem plátino É um condicionador Ó Ele tá quase acabando Também Que eu saio usando tudo Gente Eu sou aquela pessoa Que eu tenho os cremes Mas eu uso de verdade Ó Aqui é uma Nessa cerzinha Que eu ganhei Da Da Jequiti Que veio de brinde Aqui na minha compra Comprei pela internet E aqui são os cremes Que eu falei pra vocês Que eu comprei Que foi tiro no escuro Mas eu me dei bem Graças a Deus Pelo menos Nesse daqui Eu me dei super bem Ó No Novex Gourmet Tratamento Gourmet Café Expresso É super legal Esse daqui Amei Já esse Nutrate Mega Reparação Eu não sentia assim Que ele fez um efeito Ó Maravilhoso Extraordinário No meu cabelo Mas deixou ele Realmente hidratado Deixou meu cabelo Realmente legal E aqui Eu tenho esse Que era Max 3 minutos milagrosos Esse ultra ativado Tutano e aminoácido Também é muito Muito bom Usei só uma vez Mas vou repetir Tenho esse 3,5 Aqui que nem fede Nem cheira Esses 3,5 Eu acho que meu cabelo Não se dá muito não Aí o que que eu tenho mais Tem uma máscara Concentrada aqui Da Nieli Gold Que é Max queratina De chocolate Hidratação de chocolate E tenho aqui ó Esses creminhos aqui Carga de argã Tenho esse que é Carga de queratina Comprei mais um banho De queratina Comprei também Um banho Sete olhos Aí eu tenho aqui Uma hidratação profunda Na verdade Esse daqui Gente É uma proteção Termoativado É pra usar Antes de secar o cabelo E eu tenho também Aqui o Cicatri Renove Da Euseve Tenho o Cicatri Creme Da Euseve também Aqui é uma tinta Que eu vou experimentar ainda Que é a 8.0 Na minha raiz Aí ali atrás Eu tenho Um Cicatri Creme Que eu uso na minha pele À noite Tenho esse aqui ainda Também que eu comprei Lá naquela farmácia Lá de Madureira Que eu mostrei pra vocês Aqui a inauguração Da farmácia Força da Pimenta Que aqui é pra colocar Só na raiz Aí eu tenho aqui Um brilho suave De queratina Aqueles óleozinhos Gente Pra misturar no creme Pra fazer uma potencialização Eu tenho aqui Um Cicatri Cure Gel Pra cicatrizes Que eu passo Às vezes Em algumas cicatrizes Aí tem aqui As ampolinhas Que eu vou até Colocar essa ampolinha Aqui ó Onde eu guardo Todas as minhas ampolas Tem o Trico Forte Que é o que eu passo Na minha raiz Pra fortalecer a raiz Aqui tem também Tônico Fortalecedor Deixa eu botar mais Pra cá a câmera Tônico Fortalecedor De alho Da Gota Dourada Aí tem o leite de rosas Leite de colônia Que quando eu não tinha Que eu só comprei Agora na Semana da Beleza Tá gente Porque Eu não sou aquela pessoa Que eu saio gastando Gastando não Porque isso aqui É muito caro Fora da Semana da Beleza Então eu comprei Só porque tava bem Na promoção Porque isso aqui Custa uns 30 a 40 reais Dependendo da farmácia Ou do local Então como foi pra 15 reais Esse daqui Eu comprei esse por 13 Aí eu tenho Mas o que eu tiro A minha maquiagem Eu não sou assim Aquela pessoa consumista Em comprar coisas caríssimas Não Tá Aí como eu Comprei aquele ali Mas eu ainda tenho O meu leite de colônia E o meu leite de rosas Ali atrás tem uns spray Que eu gosto de botar No cabelo Que é pra brilho Não é spray Aquele spray Que deixa o cabelo duro Não É um spray de brilho Extra brilho E ele protege Do secador E da chapinha Esse aqui É muito cheiroso Muito, muito, muito Muito cheiroso Então é isso Meus amores Tá aqui essa bagunça E eu vou agora Organizar E colocar tudo no lugar E volto pra mostrar pra vocês Vamos lá Mão na massa Bom pessoal Voltei agora Já com tudo organizado Com tudo arrumadinho Vou mostrar aqui pra vocês Entrou até os cremes Que estavam lá no banheiro E eu retirei de lá Do armário do banheiro Que foi Esse força com pimenta Aqui da Bio extratos Coloquei aqui também E só não tirei O que fica realmente Lá na partezinha do banheiro Que são os meus Da Inoar Argan Oil Aí aqui ó Gente Ficou assim Esqueci de mostrar também Pra vocês aqui O pó descolorante Que eu uso Pra fazer minhas mexinhas Agora eu tô colocando Tinta no cabelo E puxando E puxando as mexinhas É esse daqui Da Salon Line E a Oxis Eu uso essa massa Trinta volumes Tá baratinha mesmo Então ficou assim Gente Olha aqui meus cremes De tratamento Tudo organizadinho E de acordo com o que for Acabando As coisas vão acabando Vão finalizando Esqueci de mostrar pra vocês Aqui também Meu SOS da Forever Lease Não funcionou muito pra mim Por isso que ainda tem Tá por aqui assim Eu sempre uso ele Mas não acho que dá assim Um resultado extraordinário não Mas mesmo assim eu uso E também tem aqui Um apagadona Da Fructis Tem aqui também Um Elcebe Que eu não mostrei pra vocês Que tava escondidinho Ali na outra gaveta Que é Arginina Resist 3 Três vezes né Condicionador fortificante Tem esse 3CM Então é isso meus amores Tá tudo organizadinho aqui Meu armário Que eu mostrei pra vocês Que eu comprei E que eu fiz Porque eu tinha tudo isso daqui E lá no banheiro Tava meio difícil de guardar Então eu consegui Organizar aqui Nesse armário multiuso E é isso Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês Vou colocar a câmera no tripé E já bom Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado De ver aí a organização Aqui do meu armáriozinho Que eu formei Como se fosse Um armário de cremes Né Mas ele serve pra várias Mil e uma utilidades E eu vou mandar aqui um beijo Pra quem andou curtindo Comentando no meu último vídeo Que foi o vídeo Que eu fiz aqui Que foi do aniversário Do meu filhote Foi um carinho tão imenso Que vocês passaram pra mim Eu não posso deixar de vir aqui Agradecer a todos vocês Então vai aí ó Se você não comentou no vídeo Comenta nos meus vídeos Que eu tô sempre aqui Mandando um beijinho pra vocês Então quem comentou Nesse último vídeo foi A Vanusa Pereira A Ivone Santos A Melzinha Pathy A Vanessa Aparecida da Silva Eline Vitorino Boca Rocha Renata Santos Silvana Henrique Alcione Delcate Fonseca Comentou duas vezes A Brigadeiro Blased A Genor Leite Fabiana Alves A Jose Silvestre Melzinha Pathy Beijão pra todas vocês Que comentaram Vocês homens Eu acho que tem homens aqui também Só que devem ser As meninas que usam O perfil do Do Youtube Pra poder comentar A Vlog da Jo comentou Um beijão Jo pra você Viviane Correia Silene Nascimento Michelle Nascimento Receitas da Cecília Suene da Silva Da Silva Alves Silva Alves Um beijo pra Suene Comentou duas vezes Pra Melo Avelar Cristiane Andrade Marcele Cardoso Um mega beijo pra Cristiane Andrade Elisangela Santos Mandar um super beijo pra você Obrigada pelo carinho Pela mensagem que você me mandou Lá no meu Facebook Pelo message Um beijão pra você Eu acho que eu já te aceitei lá Acho que você me mandou solicitação Se eu não me engano Mas me pedir um beijo Tá aqui um beijo pra você Andréia Blonde Um beijo pra Leona Oliveira Patrícia Santos Flávia Fernandes Amanda e Rosângela Paulina Carvalho Rose Guitarra Pra Sandra Silva Celiane Dourado Goiânia Goiás A de Goiânia A de Goiás Pra Cassiane Maria Pra Cassiane Maria Comentou duas vezes Pra Lenin Costa Cláudia Mel Júnior Ju Elisandra Vieira Ana Marques E Camila Gold Meninas Meninos Pra todos vocês Que comentaram aqui No meu vídeo Um beijo Obrigada pelo carinho Obrigada por estar sempre Acompanhando aqui meus vídeos Agora eu vou finalizar Esse vídeo aqui Mas vou gravar um outro vídeo Pra vocês lá na sala Porque eu vou até adiantar Aqui qual é o assunto Do vídeo pessoal Tá vendo esse armário aqui Tá vendo Lá no quarto do meu filho Tá uma bagunça só O sapato dele Eu inventei de colocar Numa prateleira Se não deu certo Então o que eu fiz Fui lá e comprei Outro armário desse E vou montar também Vou montar também Um armáriozinho desse Pra botar lá no quarto Do meu filho Como organizador As prateleiras de baixo Vou fazer como sapateira Colocar os sapatinhos dele Organizados Então esse é o tema Do próximo vídeo Tá bom Contei pra vocês Não conta pra ninguém não Se inscreve no canal Se você não é inscrito Que aí você vai receber Em primeira mão Esse vídeo que eu tô falando Pra vocês Que eu vou gravar daqui a pouquinho Tá bom E se você curtiu esse vídeo Deixa um joinha Pra me incentivar A gravar muito mais Pra vocês Se você tiver sugestão De vídeo pra mim também É só escrever aqui embaixo Um mega beijo Fiquem com Deus Tchau E até o próximo vídeo Te espero aí Não sai nem não Se inscreve Ative o sininho Pra receber em primeira mão Tchau Os creminhos do banheiro Que eu esqueci de mostrar Pra vocês Que eu uso Gente São esses aqui Condicionador E shampoo Da Inoar Tem esse infantil Aqui que eu comprei Porque é muito cheirosinho Também é um shampoo E eu uso Cedoceramidas Tanto condicionador Quanto shampoo Então agora Eu não fico mais Defendo a vocês Quais são os meus cremes Preferidos Espero que vocês Tenham gostado Agora sim Vou embora Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau